Olá amigos, mais uma vez vamos mostrar os números de um dos confrontos do Fortaleza dessa vez o São Paulo, então como São Paulo é o mandante, ele aparece aqui primeiro ele está na 13ª colocação com 42% de aproveitamento são 28 pontos ganhos, sendo 5 como visitante e 23 pontos como mandante ele perdeu até o momento 38 pontos, 28 como visitante e 10 como mandante o ataque São Paulino fez 26 gols, sendo 8 como visitante e 18 como mandante a defesa sofreu 23 gols, 14 como visitante e 9 como mandante o saldo de gols é de 3 gols positivos, sendo menos 6 como visitante e 9 como mandante já as vitórias são 7 e todas as vitórias como mandante são 7 empates, 5 como visitante, 2 como mandante e 8 derrotas 6 como visitante e 2 como mandante até o momento 22 jogos, 11 como mandante e 11 como visitante e o Leão do Psy encontra-se na 8ª colocação com 51% de aproveitamento até o momento são 35 pontos ganhos sendo 24 conseguidos como mandante e 11 pontos como visitante o Leão perdeu 34 pontos, 12 como mandante e 22 como visitante o ataque do Fortaleza 27 gols, 19 como mandante e 8 como visitante são 22 gols sofridos pela defesa do Fortaleza sendo 10 gols como mandante e 12 gols como visitante o saldo de gols do Leão está positivo em 5 gols sendo 9 como mandante e menos 4 como visitante são 10 vitórias, 7 como mandante e 3 como visitante 5 empates, 3 como mandante, 2 como visitante e 8 derrotas, 2 como mandante e 6 como visitante até o momento são 23 jogos, 12 como mandante e 11 como visitante obrigado pela atenção e até uma próxima análise valeu